Para receber a orientação divina Neste momento, torno-me um com o Espírito Universal, o Onisciente Em quietude profunda, ponho-me em contato com o Ser Onisciente Nele está a fonte de minhas ideias O Espírito Universal que vive em mim sabe qual é o melhor procedimento Para minha atual circunstância Mesmo que meu consciente não saiba como proceder O Espírito Universal que habita o meu ser o sabe perfeitamente Por isso, dirijo-me ao Filho de Deus, que é minha essência E lhe digo, escolho o melhor meio para este empreendimento Realize-o como ideia e depois no mundo concreto Partindo do invisível mundo da existência verdadeira Passa pelo mundo da mente e finalmente chego ao mundo concreto Oro confiante na orientação do Espírito que existe em mim Deus, fazei todos os fatos em que estou envolvido Transcorrerem sem empecilhos Fazei com que todos os meus empreendimentos Contribuam para a prosperidade e bem-estar de todos Fazei com que hoje, como sempre, eu possa agir com sabedoria e perspicácia Sei que todas as ideias que me ocorrem para solucionar o problema em questão Serão adequadas Sou capaz de tomar medidas adequadas nos momentos adequados Estou sempre sob a orientação divina Mesmo quando não a consentizo Pois meu destino está entregue nas mãos de Deus Confio plenamente em Deus Confio plenamente em Deus E Ele concretiza meus desejos Meus projetos terão êxito infalivelmente Meus empreendimentos serão bem-sucedidos infalivelmente Nunca perderei a coragem O sucesso dos meus projetos já é realidade no mundo da mente Agradeço a Deus por mais esta bênção Muito obrigado Se inscrevam no meu canal Antônio Teixeira Ative o sininho Para receber meus vídeos Toca no joinha Está tudo bem por aqui Espero que esteja tudo bem por aí também Muito obrigado 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 Obrigado